Eu já leu sobre o 5G? Sim, querido, estou bem a par de 5G. Na hora que chegar o 5G, quem tem implante de titânio, vai aumentar 4 graus no implante. Você vai ver o que vai acontecer. Fizeram um teste com o 5G na Holanda, morreram 500 pássaros em 2 minutos. As abelhas estão morrendo. Não é um problema. Eu acho que não vai chegar aqui no Brasil, porque isso vai acabar antes de chegar aqui. Mas onde o 5G chegar, acabou a saúde. Você imagina se esquentar cada implante seu 4 graus. Que bom para você. O quarto não tem uma gaiola em Faraday. É isso aí. Muito bem. E aí, outra coisa é isso aqui, ó. Pisar no chão. Esse é o melhor remédio. Você me pergunta assim, o remédio melhor que você pode me dar hoje, de presente, de graça? Está aqui, ó. Milhares de pássaros caíram na Holanda durante o experimento do 5G, que visava saber o alcance se a nova tecnologia sem fio poderia causar algum dano na região. Notícias sobre os efeitos sofridos por esses estoninhos demoraram a ser divulgadas, já que inicialmente os pássaros morreram em pequenos números durante a primeira onda de testes. No entanto, quando um número maior com cerca de 150 pássaros morreram, as pessoas começaram a suspeitar e investigar o que causou a morte de 297 pássaros. Se você der uma olhada ao redor do parque, verá que no local onde os pássaros morreram foram realizados testes do novo 5G, quase que ao mesmo tempo em relação à morte dos pássaros. De acordo com outras denúncias, patos que estavam próximos tiveram reações estranhas. Eles colocavam suas cabeças embaixo d'água para tentar escapar da radiação, enquanto outros voavam para longe, sobre as ruas ou pelo canal. As informações que estou passando para vocês vieram de pessoas no Facebook próximas ao local do ocorrido. A operadora Tim anunciou que vai instalar uma torre 5G na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, e que já está conduzindo testes por lá. De bom orgulho, de boa notícia. Hoje quase 6% do PIB de Santa Catarina já deriva da tecnologia de informação e comunicação. E para a alegria nossa, no dia 17 de maio, ou seja, há seis dias, foi testado, foi feito o teste do primeiro componente de postes da geração 5G em Florianópolis. Ou seja, nós estamos tendo o primeiro sinal de que é possível que o nosso sonho de realizarmos no nosso estado uma experiência inicial nesta tecnologia que apaixona o mundo e gera hoje outras competições, especialmente internacionais. eu acho que o celular é o cigarro do século XXI. Eu estou falando sério. Você não sabe a quantidade de gente que está ficando doente por causa do celular. A incidência de câncer de cérebro na Califórnia está subindo uma coisa absurda em crianças. Você não sabe o mal que faz uma criança de 8, 10 anos ganhar da família um celular. O crânio de uma criança tem 1 milímetro de espessura. O crânio de um adulto tem 2 milímetros de espessura. A onda eletromagnética ela quase que entra no cérebro inteiro da criança. Você não sabe o mal que isso faz. Você não tem ideia. Então, na minha opinião, o celular é o cigarro do século XXI. Se o celular fosse um alimento ou um remédio, seria rejeitado tanto pelo Departamento de Agricultura quanto pela Anvisa. Ontem, no relatório da seguradora do banco HSBC, o analista Sunil Raigopal afirmou que algumas pesquisas indicam risco aumentado de problemas relacionados a redes de celular. E ele não está sozinho na preocupação. Na Bélgica, por exemplo, o governo suspendeu os testes com o 5G em Bruxelas pelas dificuldades encontradas para medir a quantidade de radiação emitida pelas torres. Na Suíça, também foi anunciada uma desaceleração da adoção do 5G até que seja criado um mecanismo que monitore os níveis de emissão de radiação. Pelo amor de Deus, não carregue o seu celular no quarto que você dorme. Jura, Laíra? Nossa, eu tenho uns 15 carregadores no meu quarto. Você imagina. Você acha que eu tenho que tirar imediatamente hoje, essa noite? Primeiro, você tem que ter o seu celular sempre desligado. Não interessa, não é porque eu estou dando entrevista, não. Qualquer hora que você me pegar, eu estou com o celular desligado. Segundo. Por quê? Porque eu, principalmente... Qual a utilidade dele desligado? Eu sou o dono dele, a tecnologia não me controla, eu controlo ela. Eu estou usando ela... Eu só conheço na minha vida duas pessoas que agem assim, você e o Zeca Pagodinho, acredite se quiser. O Zeca também acha que o telefone é para ele usar. É para mim usar, é verdade. A tecnologia é a nossa escrava, não é a nossa patroa. E ela é a minha patroa total, eu carrego o telefone na minha cabeceira, assim. É, mas você não sabe... Não, eu prejudico o seu sonho. Mas se eu estiver com ele carregado, ele pode ficar na minha cabeceira? Não, de jeito nenhum. Mas eu vou ficar... Eu não vou conseguir dormir. Nem no modo avião. Nem no modo avião.